E o canal Minas foi até o Hospital Santa Genoveva no auditório para falar com o doutor José Antônio Patrocínio e professor. Teve o encerramento do curso da residência e também a recepção para os novos residentes. Veja agora a entrevista com o doutor José Antônio Patrocínio. Bom gente, estamos aqui no Afro Teatro do Hospital Santa Genoveva para o encerramento de mais um curso de residência com o professor doutor José Antônio Patrocínio. Essa residência é oferecida pelo Hospital das Clínicas da UFU já há 36 anos. Então é uma experiência enorme que o José Patrocínio tem, de tanto como médico otorrino, como também trabalhar na área do ensino, ensinar pessoas, ensinar médicos a também essa especialidade do otorrino. Eu queria que você falasse para nós. Já são 36 anos. Essa já tem uma turma e já tem 3 anos, a residência são 3 anos. Já tem uma turma encerrando, vai vir uma turma entrando. Então não para, né Patrocínio? Esse curso é um curso que nós fazemos, que é para dar as boas-vindas aos residentes que estão começando agora. A residência é assim, ele termina a faculdade, depois ele presta uma prova do MEC e se passar ele vai fazer especialização em otorrino durante 3 anos. E a residência começa em 1º de março e termina em 1º de março, são 3 anos. Então agora, essa semana passada, terminou o R3, o residente do terceiro ano, terminou e agora ele vai sair para trabalhar. Ele já vai voltar à sua cidade de origem. Já vai para onde ele quiser trabalhar. E começam 3 residentes do 1º ano. Então o curso é para dar as boas-vindas aos R1 que estão chegando, os 3, foi dado as boas-vindas, eles se apresentaram, disseram de onde formaram, de onde vieram, por que eles querem fazer otorrino, o que eles esperam da residência. E os R3 que encerraram o programa, então indo embora, foi dado despedida e eles agradeceram e falaram e encerrou. E para coroar isso, nós fizemos um curso, que é um curso com cada professor de serviço, deu uma aula sobre sua área, porque a otorrino é dividida em áreas. Então um falou sobre a área dele, que é alergia, o outro sobre sinusite, o outro sobre otite, o outro sobre otorrino em pediatria, o outro sobre fraturas de face, sobre ronco. E assim nós fizemos toda a otorrino e ainda convidamos alguns professores da UFO para falar de assuntos com relatos, como antibiótico, radiologia do ouvido, radiologia da face. Foram essas aulas todas no transcorrer do dia todo, que está, daqui a pouco termina. É uma especialidade muito rica, que aborda tanto o recém-nascido até o idoso. É a maior especialidade médica do mundo, é a otorrino. Ela é a que exige maior conhecimento médico de outras áreas. Você precisa saber coisas das outras áreas para você ser um bom otorrino. E esses residentes estão graduados, já estão sabendo um pouco da sua especialidade, vão ser grandes profissionais? Espero que sim, nós tentamos ensinar. Agora eles vão fazer uma prova, a Associação Brasileira de Otorrino faz uma prova agora no meio do mês e eles têm que passar nessa prova. Eles se habilitam nessa prova, né? Eles têm que passar. Se eles passarem na prova, eles recebem o título de especialistas em otorrino-laringologia, que é o que nós temos aqui, essa residência, desde 1982. E o ano passado nós fizemos aquela festa que você esteve e viu como foi. Nós fizemos uma placa, a placa está lá no ambulatório do Otorrino, dos quase 100 ex-residentes. Alguns estão aí que vieram de Patos, Patrocínio, Ituiutaba, eles estão aí assistindo a aula. Eles têm saudade de volta, né? É porque esse curso é uma revisão da otorrino, então é uma maneira de se atualizar. Num dia você atualiza, que você vai ver várias aulas sobre todos os assuntos da otorrino. É isso aí, gente. Eu fico muito orgulhosa de conversar com o José de Patrocínio, que eu também acompanho a carreira dele há muitos anos. A gente está ficando um pouquinho mais velho e a gente vai entendendo que o médico, ele precisa, cada dia, estar aprimorando. Eu cito ele como exemplo. Já é um doutor muito especialista, tanto na otorrino como na cirurgia plástica facial, mas ele sempre ministra cursos. Sempre ele está ministrando aulas, está assistindo aulas, porque esse é o caminho do médico. É, o ensino não tem... Você tem que aprender, né? Não tem, não... Você tem que aprender sempre. Eu sou um eterno aluno. Parabéns. E a gente quer, cada dia mais, mostrar no Facebook e onde a gente está assistindo as redes sociais, como é importante, como é importante essa residência aqui em Uberlândia, da UFO, na área de otorrino, com o professor José Antônio Patrocínio. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.